Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp. Vamos lá? Uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de crime. Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando um ângulo de 90 graus com a horizontal, deixe uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais longa. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação trigonométrica envolvendo o ângulo de impacto e suas dimensões. Aqui tem o desenho. Considere a coleta de uma amostra de gota de sangue e a tabela trigonométrica apresentadas a seguir. Tabela, trigonométrica e uma amostra. De acordo com as informações, o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra foi de... O ângulo de impacto é esse aqui. Eu vou precisar da largura e do comprimento. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver a largura. Cuidado que a largura não é 2,5. Por quê? Porque está começando no 1. Então vai do 1 até o 2,5. 2,5 menos 1 dará 1,5. Ao mesmo tempo que o comprimento não é 3,5, pois ele começa no 1. Então vai do 1 ao 3,5. Portanto, o comprimento seria 3,5 menos 1, que equivale a 2,5. Então você pode perceber que o ângulo de impacto aqui envolve largura e comprimento. Que é o cateto oposto e a hipotenusa. E a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Portanto, o seno de alfa é a largura sobre o comprimento. O comprimento é a hipotenusa, pois é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Então o seno de alfa seria 1,5, que é a largura, pelo comprimento, que é 2,5. Portanto, o seno de alfa é igual a 0,6. 0,6, o seno que dá 0,6 seria o seno de 37 graus. Portanto, corresponde à alternativa A. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aproveite e inscreva-se.